Mercado Agrícola A atenção se voltou para o feijão preto nos últimos dias, segundo o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. De acordo com a entidade, esse movimento já era esperado para os primeiros dias de março, mas a primeira reação mais consistente aconteceu no dia 20, e foi com os feijões comerciais. Mercadorias que até meados da semana passada alcançavam R$ 270,00 no máximo, foram vendidas por até R$ 300,00, R$ 305,00 com fundo acima de 5%. Para os melhores tipos, não foram reportados negócios, mas há evidências que para acontecer negócios, os compradores vão precisar regular a mira, acima de R$ 330,00, R$ 340,00 fobem. Diversas cestas básicas já estão sendo montadas com feijão preto, mesmo em regiões onde o carioca é o preferido. Talvez cerca de 50 milhões de brasileiros estão buscando preço e também vão encontrar feijões fradinhos e o feijão preto como opção. É o que analisa Vlamir Brandalize. O feijão segue escasso, o produtor segurando o pouco que tem, o mercado pressionado, o feijão carioca vai batendo das R$ 370,00, R$ 380,00 na linha do feijão tipo 7 carioca, R$ 440,00, R$ 50,00, R$ 60,00. São empacotadores reclamando que feijão na faixa de R$ 12,00 a R$ 15,00, R$ 16,00 no pacote de 1 kg na linha do carioca não gira no varejo. E o consumidor começando a levar mais feijão preto para casa. Feijão preto está mais barato na gôndola do supermercado e deve girar um pouco mais. Haverá uma troca de demanda. Isso já aconteceu em outros anos e deve seguir nesse movimento de consumir um pouco mais de preto nas próximas semanas, até que tenha uma safra normal, uma safra crescente aí do carioca, mas só depois de maio em diante. E ainda depende muito do que virá nessa segunda safra. O mercado feijão segue firme. Deve ser um ano do mercado feijão firme e deve continuar. Mercado firme, é isso que se espera desse mercado para frente, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Vem ser parceiro do Paracato Rural? De três formas. A primeira delas, seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, pesquise por Paracato Rural. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. É só pesquisar por Paracato Rural. Tem também o nosso site, paracatogural.com. Você pode colocar como sua página inicial no seu navegador ou ainda cadastrar seu e-mail. Também, segundo, curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando seus amigos, marcando o Paracato Rural. E por fim, você pode também apoiar o Paracato Rural de forma financeira com qualquer valor via Pix. Se você é empresário, anuncie a sua empresa conosco no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online e também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, programa Paracato Rural.